Nesta semana, a Caratinga ganhou um novo espaço de fé e devoção. O Mosteiro das Monjas Beneditinas foi oficialmente instalado na cidade, trazendo consigo uma tradição de séculos. O local passa a ser o novo lar de cinco monjas que vieram de Campos do Jordão, em São Paulo. É bem diferente. A gente vem de uma cidade chamada Campos do Jordão, uma cidade turística, muita gente, né? Um mosteiro grande, com 35 irmãs, e aí a gente aceitou um desafio de vir aqui para a Diocese de Caratinga para começar um mosteiro quase que do zero. Começar um novo mosteiro. Então é um desafio. As irmãs foram recebidas com uma missa especial presidida por Dom Juarez, bispo da Diocese de Caratinga. A celebração de inauguração do mosteiro também foi marcada por cânticos religiosos que ecoaram pelo espaço sagrado. Então é uma gratidão, né? Essas pessoas que trabalharam para que isso acontecesse. E agora celebrar a vinda delas e também, ao mesmo tempo, a missão delas de rezar pelo nosso diocese. Então muitos frutos virão, com a graça de Deus, pela oração dessas monges beneditinas e com muita alegria para nós cultivar essa amizade com as irmãs, também com as outras irmãs que estão na nossa diocese, mas fortalecendo os nossos laços para bem evangelizar e prosperar na evangelização e também na missão. O local que antes abrigava o mosteiro Nossa Senhora do Rosário e São José fechou em 2019 e agora passou por uma reforma para receber as novas moradoras e retomar sua função como espaço de vida monástica. O primeiro momento foi a despedida das irmãs que estavam aqui, das monges que estavam aqui, né? Mas elas precisavam sair porque não podia ter o mosteiro com quatro irmãs só. Precisaria ser pelo menos seis, cinco ou seis. Aí elas mudaram, né? Para a Bahia e nós já tínhamos comprado. Nós compramos o mosteiro delas e agora está acontecendo esse momento tão importante na nossa vida. Para mim é um sonho realizado porque nós não podemos ficar sem uma fonte de bênçãos que é um mosteiro cuja finalidade principal é rezar pela igreja. O padre Ademilson foi designado pelo bispo da diocese para ser o capelão do mosteiro. Ele fala sobre uma programação semanal e faz um convite para que a comunidade participe das atividades. De segunda a sábado nós teremos a celebração da Santa Missa às sete da manhã, é aberto ao público. E nos domingos às oito horas da manhã, também aberto ao público. É bom lembrar que as missas serão celebradas pelos padres aqui da cidade de Caratinga e das duas cidades próximas à Caratinga, que é Santa Rita de Minas e Piedade. Então haverá um rodízio de padres celebrando aqui no mosteiro. Mas a questão da capelania, ela fica sob os meus cuidados. As irmãs também têm uma lojinha com produtos que elas fazem e vendem para se manter. Acho que vale a pena vir ao mosteiro, ir até a lojinha das irmãs para conhecer, adquirir também os seus produtos, que é para sua sustentação e manutenção. Seguindo a tradição, as irmãs dedicam suas vidas à oração e ao trabalho. O estudo das escrituras faz parte da rotina do mosteiro, que é pautada por uma disciplina que busca a espiritualidade e a comunhão com Deus. Jesus sempre pede para a gente um passo a mais. Ele sempre quer que a gente saia do nosso comodismo e dê algo a mais. Às vezes a gente fala, agora eu estou bem. Não, ele quer algo a mais. E a gente não tem medo de dar esse passo. A gente não tem medo de dar esse passo.